Vou falar com um dos familiares aqui da Aline Gomes, ela que está desaparecida desde o dia 20 de janeiro. Ela some, mas ela costuma ligar, né? Sim, sim. Ela some, mas sempre ela aparece para pegar alguma roupa, algum alimento, mas dessa vez ela não voltou. Só voltou a notícia, né? Que ela teria sido morta. E essa notícia teria sido até passado por muitos familiares, que ela estaria morta e estaria no poção ali, próxima à saída para Uberaba. Sim, verdadeiramente sim. Só que a gente já procurou junto com a polícia militar, que deu o maior apoio para nós, mas infelizmente a área é muito grande e a gente não conseguiu encontrar. Possivelmente que ela esteja enterrada, né? E se alguém souber de alguma notícia, alguma coisa assim, liga para a imprensa, porque existem familiares que estão muito ruins. Por exemplo, a mãe, o pai, estão passando um pedaço muito difícil para a gente conseguir fazer o sepultamento dela e tal, e acabar com essa história, né? Acabar com o sofrimento de uma família. Alguém que deve estar vendo essa matéria, alguém que viu, alguém que sabe e não quer se identificar, mas sabe onde que está, sabe quem foi que fez. A gente não quer saber quem foi que fez. A gente quer saber dela, a gente quer fazer o sepultamento dela para acabar logo com esse problema, porque ela era usuária, às vezes envolvida também com esse pessoal, mas era uma pessoa muito boa para nós. Nunca deixou de ser nosso familiar.